Não existe amor lá em casa Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Eita coisa ali E tá chegando um novo sucesso agora Olha o que amor aí Fica amor Por favor Não diga Fica amor Por favor Não diga Fica amor Por favor Ai fica amor Por favor Ai fica junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro Teu sabor que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Oh vem bailar Vem dançar Solte um pouco Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica amor Por favor Não diga Ai fica amor Por favor Ai fica amor Por favor Ai fica junto Que contigo eu me amargo Ai fica junto Que contigo eu me amargo Pois teu cheiro Teu sabor que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Oh Ai fica amor Por favor Ai fica amor Por favor Só não é bom Fica amor, por favor Não de javo Aí fica junto Que contigo eu me amavo Pois teu cheiro Teu sabor que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Ou vem bailar Vem dançar Só de um pouco Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz que vai embora Que coisa linda minha gente Em meu jardim Nasceu uma linda flor Seu perfume Me apaixonei Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu pensei em fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu já vi essa flor no outro jardim Eu pensei em tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor Nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim Ó linda flor Nunca viveu pra mim Alô linda flor Se eu tivesse um jardim igual aquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltar Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltar e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Não sou nada pra que ela aprenda No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança Tenho esperança de um dia te encontrar Ó linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Ó linda flor Não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você O baile tá bom E a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Eita coisa linda O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Quem não sou mais eu o seu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O teu par sou eu O teu par sou eu Eu já não ligo para mais ninguém